Nós recebemos uma dúvida bastante frequente. Quando a dor de cabeça pode ser um sinal de alerta? A dor de cabeça deve ser considerada perigosa e como um sinal de alerta em algumas situações específicas, como por exemplo, quando a dor de cabeça ocorre de forma aguda, rápida e muito intensa. Isso pode indicar uma hemorragia, um sangramento lá dentro do cérebro. Outras formas também são preocupantes são aquelas em que a dor de cabeça passa a ser muito frequente, intensa e acompanhada, por exemplo, de vômitos. Isso pode indicar a presença de um tumor dentro do cérebro. Os tumores cerebrais podem ou não estar associados à dor de cabeça. Existem tumores que crescem de forma rápida e muitas vezes têm como um dos sinais clínicos a dor de cabeça. E essa dor de cabeça acaba sendo persistente muitas vezes no início da manhã e algumas vezes também acompanhada de vômitos. Por outro lado, existem tumores cerebrais que crescem de forma lenta e progressiva e assim o nosso corpo tem como adaptar a esse crescimento e muitas vezes a dor de cabeça não está associado a esses tumores especificamente.